Galerinha, belezinha com vocês? Eu tô aqui no começo do vídeo pra esclarecer que esse vídeo aqui foi totalmente uma historinha, foi entretenimento para a felicidade de vocês. Sim, então já deixa o seu like, se inscreva-se e bora chegar a nossa meta de 50 mil inscritos, beleza? Então compartilha o canal com algum amiguinho seu e é isso daí, é nóis e bora pro vídeo. Galerinha, belezinha com vocês? Eu tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio com vocês, sim, eu vou contar até sim que eu quero que vocês deixem o like, se inscreva-se e ativa o sininho, 1, 2, 3, 4 e deixa o like, se inscreva-se e ativa o sininho, 5 e aí, conseguiu? Se você conseguiu, comenta aí embaixo, eu consegui, bora pro... Ai, ai, hoje eu combinei de me encontrar com o Felipe Neto aqui na saga Minecraft, olha, ele já tá até me esperando. Oi, Felipe Neto, tudo bom? Ah, que bom, cara, e como que tá aqui na saga Minecraft? Tá tudo certinho? Ah, que bom, cara, então ó, é o seguinte, eu tô com muita saudade dos seus animais, então vamos lá fazer um carinho nele? Ah, beleza, então bora lá na ilha da Mamacita, né, bora, vai, uou. Tá, beleza, bora lá então, é... Oi, Mamacita, tudo bom com você? Ai, que legal, mano, que saudade que eu tô da Mamacita, dos seus animaizinhos e de tudo aqui, né, da saga Minecraft. Mas enfim, ô Felipe Neto, onde que tá o Espirro, o Cocô e a Coriza? Ah, tá lá na sua casa. Ah, então vamos lá, né, vamos lá fazer um carinho nele também, então vai, bora. Ah, tá, nossa, ai, tá chovendo o Felipe Neto, bora, bora correr pra sua casa. Uou, ai, 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 bora, sem se molhar. Ai, pronto, beleza, tá, uou, ai, ai, deixa eu fazer um carinho aqui na Coriza, oi, Coriza. Ai, beleza, tá, aqui na frente tem o Espirro também, deixa eu fazer um carinho no Espirro, oi, Espirro. Ai, cara, que saudade que eu tô desses seus animais, eles são muito legais, cara, eu tenho um amor por eles muito grande. Mas enfim, ó, deixa eu fazer um carinho também no Cocô, né, que não pode deixar nenhum animal de fora. Oi, Cocô, beleza. Enfim, ó, é, deixa eu ver aqui, ó, tá tudo certinho, só a lareira e tal, ou será que tem um bolinho lá na cozinha? Vamos lá na cozinha, né, vamos ver se o Felipe Neto deixou um bolo. Ai, 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 nossa, uou, nossa, eu tô pegando fogo, ainda bem que essa armadura aqui é muito forte e não deixou queimar. É, nossa, Felipe Neto, beleza, nem deixou um bolo pra gente, né, enfim, tranquilo. Ah, o que? Ai, carne de zumbi, ai, não quero não, uou, ai, deixa eu jogar isso daqui fora. Ai, toma, Felipe Neto, não quero isso daqui não. Enfim, ó, é, Felipe Neto, bora lá no castelo? Bora? Ah, então beleza, vamos lá, vai, tranquilo, vamos lá que eu preciso ver o Hermione e o Harry Potter, isso aí. Então, vamos lá no castelo, vai, vai, nossa, ainda não parou de chover, calma, vamos esperar um pouquinho aqui, né, vai que seja uma chuva passageira. Enfim, vamos esperar um pouquinho aqui na sacada e tal, enquanto isso, vamos aproveitando aqui a vista. Uou, nossa, parou de chover, cara. Ah, é, essa, e essas nuvens e tal, essas chuvas passageiras aí. Beleza, Felipe Neto, bora lá no castelo, hein. Uou, bora lá, tranquilo. Nossa, cara, eu nunca me canso de vir aqui na saga Minecraft aqui, é tudo tão legal, cara. Enfim, bora lá então, aqui no castelo. Uou, você tá me dando o seu tridente? Ah, valeu, mano, obrigado. Obrigado. Enfim, ó, vamos aqui no castelo. Beleza, bora fazer um carinho aqui no Hermione e no Harry Potter. Oi, Harry Potter, vossa alteza, vossa alteza. Beleza, agora vamos no Hermione. Oi, Hermione, deixa eu fazer um carinho nele aqui também. Ok, tá, mano, que saudade que eu tô desses dois gatinhos aqui, dessas duas altezas, isso aí, mano. Mas, enfim, ô, Felipe Neto, vamos lá embaixo agora, bora, partiu, você vai enturar? Ai, tá, beleza, Felipe Neto. Uou, tranquilo, mano. Enfim, ó, é, ô, Felipe Neto, o que você tem de legal pra gente fazer hoje, mano? Ah, ah, pra gente ir lá na sua casa, na lareira? Ah, então vamos lá, cara. Vamos lá então, Felipe Neto. Enfim, ó, é, é, a gente nem sentou lá pra conversar, né, pra tirar o papo em dia. Então vamos lá na sua lareira, né, então tranquilo, mano. Enfim, ó, vamos sentar ali na sua lareira e vamos conversar, partiu, conversar? Bora, vai, bora lá. Felipe Neto, que isso? Ai, 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 corre, Felipe Neto, corre. Ai, cara, você viu aquilo? Nossa, Felipe Neto, calma, calma, calma. Ai, cara, vamos ficar aqui, ó, meio protegido. Uou, você viu aquilo, mano? Parecia coisa daquele mistério sombrio? Será que ele tá olhando a gente e tal? Ai, Felipe Neto, cara, eu tô com medo, mano. Logo aqui na sua saga Minecraft, que é um lugar protegido e tal. Uou, tá. Enfim, ah, Felipe Neto, cara. Ai, ai, Felipe Neto. Ai, corre, 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 corre. Ai, cara, não. Ai, de novo ele apareceu, cara. O que que tá acontecendo, Felipe Neto? Não. Cara, é, Felipe Neto, será que ele invadiu a sua saga Minecraft? Ó, tá. Beleza, enfim, vamos procurar um lugar bem escondido aqui, que ele não consiga achar a gente, né, mano? Porque, cara, se ele pega a gente... Ai, logo aqui na saga Minecraft, não. Enfim, Felipe Neto, você acha... Ah, você sabe de algum lugar? Então bora lá, vai. Beleza. Tá, aqui dentro. Beleza, tranquilo, Felipe Neto. Aqui dentro a gente tá protegido. Ai, então beleza. Enfim, aqui dentro que tá seus itens também. Ok. Tá, é, enfim, é... Ai, ai, ele me bateu. Ai, Felipe Neto, corre, corre, corre. Ai, ele dentro não é um lugar bom, não. Uou, bora correr, bora correr. Tá, enfim, mano. Vamos lá, uou. Tô correndo pra cá, tô correndo pra cá, beleza. Vem pra cá também, Felipe Neto. Uou, bora ficar aqui dentro, cara. Ai, mano. Sério, ele me deu um... Ele me deu um tapa. Vem aqui dentro, Felipe Neto. Uou. Bora, bora nós dois ficar aqui dentro. Ó, fecha a porta. Ai, deixa eu fechar a porta aqui. Beleza. Mano, ele me deu um tapa. Boa, Felipe Neto. Tranca com pedra, beleza. Tá, mas e pra gente sair? Se ele aparecer aqui dentro, como que a gente sai? É, tem que quebrar, né? Ai, Felipe Neto, cara. A gente já tá há um tempinho aqui dentro, então... Bom, eu acho que a gente tá seguro, né? Então, vamos dar uma saída. Vai que ele já foi embora, né? Ai, ele tá aqui. Ai, Felipe Neto, fecha, fecha a porta. Uou, ele ainda não saiu não, mano. Ele tava aqui na frente, cara. Ai, mano. E agora, o que a gente pode fazer? Bom, fecha aí, fecha aí. Boa. Boa, Felipe Neto, cara. Nossa, ele tava aqui na frente, mano. Ai, tá. Ó, calma aí. Cuidado, Felipe Neto. Ah, tá. Você vai sair aí por fora. Ok, ok. Tranquilo. Vamos tomar cuidado. Vamos fazer o mínimo de barulho. Tranquilo. Beleza. Vamos... Ó, vamos saindo aqui. Ó, beleza. Felipe Neto, ó. Ele não tá vindo atrás da gente. Ok, mano. Ai, ele tá aqui na minha frente. Ai. Corre, 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 Felipe Neto. Vai. Tá. Beleza, tá. Uou, corre, maneiro. Corre. Ai, tranquilo, mano. Tá, acho que eu despistei ele, mano. Ele tá aparecendo e sumindo. Mas cadê o Felipe Neto? Uou. Ai, tá. Enfim, eu vou tentar procurar o Felipe Neto. E é isso daí. Tomara que ele não apareça, né? Ai, cara. Esse mistério sombrio. A gente tem que acabar com ele de uma vez por todas. Tá, ok, mano. Deixa eu tentar achar o Felipe Neto. Tranquilo, ó. Tamo aqui no celeiro. Nossa, olha o tanto de cavalo que ele tem. Ai, tranquilo. Enfim, ó. Deixa eu ver. Ah, ele tá ali, ó. Felipe Neto. Uou. Nossa, cara. A gente se perdeu, mano. Um do outro. Ok, mano. Tá, tamo junto. Você conseguiu despistar ele? Ai, tá. Vamos ficar aqui dentro. Tranquilo. Beleza. Tá, vamos ficar aqui dentro. Eu acho que aqui dentro dá pra gente ficar seguro. Bom, fecha aí. Ok. Mano, olha aqui dentro. Caramba, que legal. Enfim, mano. Tá, aqui dentro a gente tá seguro, né, Felipe Neto? Ai, tá. Enfim. Deixa eu subir aqui. Ok. Tá, deixa eu subir aqui de novo. Ai, Felipe Neto. Ele tá aqui dentro. Ai. Corre, corre, Felipe Neto. Ai, tô preso aqui dentro com ele. Ai, não, 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 não. Ai, tá. Beleza, deixa eu descer. Consegui descer. O outro eu abri aqui. Deixa eu ir embora. Ai, cara. Ai, Felipe Neto. Corre, corre, Felipe Neto. Ai, corre, Felipe Neto. Ai, tá. Tranquilo. Cadê? Cadê o Felipe Neto? Ai, ele tá aqui, ó. Nossa, que isso. Tá, enfim. Felipe Neto, cara. Vamos sair daqui. Enfim, ó. Já sei. Vamos lá na sua casa, cara. Acho que lá a gente pode estar protegido, né? Enfim, a gente fecha lá. Se esconde lá dentro. Até esse mistério sombrio ir embora, né? Enfim, vamos lá. Vai. Deixa eu pegar aqui a vaquinha. Beleza. Vou até do outro lado aqui. Ai, começou a chover de novo. Não. Ai, deixa eu correr. Uou, corre pra casa do Felipe Neto. Ai, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou, tranquilo. Tá, Felipe Neto. Bora se esconder aqui dentro. Beleza. Ué, Felipe Neto, vem pra cá. Ai, você tá trazendo a mamacita aqui. Beleza, tá. Enfim, vem mamacita. Ai, cara, tá difícil. Calma, deixa eu te ajudar. Felipe Neto, vem. Vem. Ok. Ok. Tá, tô aqui dentro. Tranquilo. Ok. Fecha a porta. Deixa eu fechar. Ai, ela não quer passar na porta. Ok. Deixa eu quebrar a porta aqui, ó. Vai. Eu vou quebrar a porta aqui e vou ajudar ela a passar. Vai. Deixa eu quebrar. Beleza. Vai, bobacita. Uou, vem pra dentro. Ai, tá. Tranquilo. Tá, deixa eu deixar ela amarrada aqui em algum lugar. Bom, eu vou deixar ela aqui no meio da sala mesmo e vou colocar a porta de volta, cara. Enfim, tá. Deixa eu deixar ela aqui. Ah, você retrancou com ferro. Beleza. Tá. Tranquilo. Ok, mano. Tá. Acho que agora a gente tá protegido, né, Felipe Neto? Enfim, mano. Vamos esperar um pouquinho. Ai, Felipe Neto, cara. Enfim, chegou a hora de eu ir embora. Ah, você tá triste? Não, não fica triste, não. É, enfim. Outro dia eu volto aí pra gente se aventurar, ok? É, tchau, Felipe Neto. Não fica triste, não, cara. Ai, ai, tá. Deixa eu ir embora agora aqui da saga Minecraft. Enfim, hoje foi um dia e tanto, cara. Aquele mistério sombrio ficou assustando a gente. Ai, tá. Deixa eu ir embora.